Namastê, bitch! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber! E hoje eu vou fazer um vídeo onde eu vou estar batendo papo contigo a respeito desse canal, o EMVB. Então, vamos começar? Olha, pra fazer esse vídeo eu não pensei em nada. Eu simplesmente fiquei com vontade de bater esse papo contigo. Depois de um post que eu coloquei na minha fanpage no Facebook, perguntando o que as pessoas gostavam desse canal. Deixa eu te explicar por que eu abri esse parênteses. Eu percebo que muita gente me pergunta coisas sobre Austrália, mas quando eu vou ver as visualizações dos vídeos da Austrália, eu percebo que não tem o mesmo número de views quando eu falo sobre uma coisa qualquer. E aí eu comecei a ficar um pouco confuso, porque afinal de contas eu sempre falo que esse canal é meu, que eu faço o que eu quero, mas eu faço o que eu quero relacionado à edição, relacionado à playlist e essas coisas todas que nós também vamos conversar mais pra frente desse vídeo. Mas o canal é feito pra você, porque sem essa interação não tem sentido. Eu simplesmente gravar um vídeo falando, 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 falando e não ter resposta, não teria por que postar no YouTube, não é? Senão eu faria vídeo pra mim mesmo, pra eu ficar treinando minha edição e guardaria esses vídeos aqui. Eu adoro essa troca que a gente tem, eu simplesmente gosto de postar um vídeo e ver o que as pessoas acham, ver se tem likes, se tem dislikes, eu não gosto dos dislikes, mas acontece, então fazer o que? Abafo! Aí eu postei o seguinte post no Facebook, ó o computador aqui pertinho, e aí claro, a gente entendendo mais ou menos o que é esse post, a gente vai falar sobre o caminho desse canal, o EMVB. Eu coloquei desse jeito, hello bitches, preciso tirar uma dúvida crucial com vocês que seguem o meu canal no YouTube. Não sei quem está lá por gostar dos meus vídeos sobre Austrália, ou simplesmente pra assistir meus vídeos falando de qualquer coisa que me venha à cabeça. Esse feedback de vocês vai ser bastante importante pra saber que rumo o canal vai seguir. Escreve aí pra mim, please, o real motivo que te leva lá. Thanks! Eu fiquei impressionado com a troca, aliás, eu adoro, adoro você, porque cada pessoa me deixou um recado tão positivo, até dando um puxão de orelha, mas foi muito legal. E esses puxões de orelha, que é o famoso feedback, como a gente fala, né? Isso serviu pra pensar como agradar cada um que está aqui nesse canal. E eu já percebi que é quase impossível, viu? Mas eu tento. Eu vou ler alguns dos recados que foram enviados à minha pessoa. Não dá pra ler tudo, né? Porque senão esse vídeo ia ficar monstruoso, de enorme, de longo, enfim, de insuportável. E aí, em cima desses comentários, a gente consegue bater um papo e eu fazer uma análise e te explicar o que é esse canal e qual é o rumo que ele vai tomar daqui pra frente. Não vai mudar muita coisa não, tá? A não ser que você queira. Muita gente falando que adora tudo sobre a Austrália. Muita gente. Aí fiquei confuso mais ainda, porque no YouTube eu não percebo isso. Mas na fanpage eu percebo isso. Geralmente a grande maioria das pessoas que me seguem na minha fanpage do Facebook, elas estão lá por causa da Austrália. Louco isso, né? Mas no YouTube não acontece. Aí é difícil de entender. Uma pessoa respondeu o seguinte. Os dois são ótimos motivos, tanto relacionados às dúvidas de pessoas que querem ou moram na Austrália, e quanto ao seu pensamento sobre a vida. Poxa, que legal. Que legal que uma pessoa colocou isso, porque na verdade eu faço muito isso. Muitos dos meus vídeos são vídeos onde eu estou alegre, infeliz, pê da vida, insatisfeito com alguma coisa, ou muito satisfeito. Tem coisas que acontecem no meu dia a dia, que eu leio, que eu observo, que eu assisto, que eu vivo, que acaba me emputecendo, ou que acaba me deixando muito satisfeito, muito feliz. E aí eu quero dividir isso com você. Aí o pensamento você sabe como é, né? É aquela coisarada assim que até fede, viu? Porque quando eu penso demais, sai de perto. Mas abafa, vamos continuar. Esse aqui eu gostei muito. Eu comecei por causa dos vídeos sobre a Austrália, mas hoje em dia não consigo mais ligar Emerson e Austrália, porque passou a ser uma curiosidade onde você mora e não o foco. Portanto, acho que prefiro saber sobre seus comentários das coisas que acontecem na sua vida, do que só sobre a Austrália. Na verdade, adoro quando rolam umas conversas em lugares turísticos da Austrália, porque fica a mistura de Emerson e Austrália, ou seja, os dois focos do canal Eu Só. Isso aí é bem interessante, porque às vezes eu estou fazendo um vídeo, mostrando um lugar, passeando aqui pela Austrália, e eu quero falar sobre outra coisa. E aí eu fico pensando, nossa, eu saí do foco. Mas isso aqui é uma resposta bem diferente do que eu estava pensando. Na verdade, eu posso continuar mostrando a Austrália para você, mas também posso estar falando sobre outra coisa. Ou então eu posso estar só falando sobre outra coisa, e no momento sair alguma coisa da Austrália aí no meio. Difícil de entender, né? Mas é bem por aí mesmo. Outro. Gosto das histórias das dificuldades e das de superação. Que legal! Isso foi outra coisa que eu fiquei com muito medo. Se você der uma olhada aí no meu canal, teve uma época que eu tive um acidente, e aí eu postei vídeo quase que diariamente quando eu estava no hospital, quando eu estava passando por todo esse processo de superação. E uma coisa que eu queria é não passar em hipótese alguma a imagem de coitadinho, porque olha, todo mundo tem problema na vida, todo mundo tem um caroço para engolir. E não tem coisa mais chata, do meu ponto de vista, do que você vê no YouTube, gente lamentando da vida, chorando, dizendo Ai, minha vida é um horror, ai de mim, ai meu Deus. Tragédia grega, a gente assiste no teatro. Eu não acho que esse seja um espaço para a gente divulgar tragédia, para a gente divulgar tristezas. Todo mundo é triste em algum momento da vida, eu já disse isso. Mas a minha ideia, quando eu fiz esses vídeos, foi mostrar que não dá para a gente se abater. A gente tem que se superar. Se alguma coisa muito ruim acontece na sua vida, você tem que aprender a dar a volta por cima e bola para frente, porque você está vivo, é para isso que a gente veio para esse mundo, para se superar, para aprender. Então esse tipo de comentário, pelo menos me deu esse... Porque uma vez eu estava conversando com a minha amiga Gisele Dal Pai, e eu falei isso. Será que a gente às vezes não se perde quando a gente se divulga na internet, quando a gente mostra a nossa vida de forma tão crua? Será que quando eu estava fazendo esses vídeos, mostrando minha época no hospital, eu não estava passando a ideia de coitadinho? E ela colocou tudo em caixa alta. O seu canal não tem nada de coitado, não tem nada do que você está pensando. É de superação sim. Então uma coisa triste, eu pude mostrar uma certa alegria. Porque mesmo estando lá, eu estava alegre. Claro que eu sofri, claro que eu tive dores, mas por incrível que pareça, você acredita que quando eu lembro dessa época, eu lembro de uma época feliz? Porque foi uma época que eu me redescobri, foi uma época que eu conheci gente nova, foi uma época que eu tive muito apoio através do YouTube. Então foi muito bom. Vamos continuar. Cara, gosto do canal e da sua irreverência. Muito bom os dois. Namastê, b****. Namastê, b****. Legal isso. Então, eu acho que eu não estou fazendo tão errado, né? É legal eu continuar mostrando na Austrália, mas também é legal eu continuar fazendo outras coisas. Por que eu estou falando isso? Vamos falar de segmentação. O que eu percebo é que quando você segmenta um canal, por exemplo, tem um canal só de maquiagem, você vai estar atraindo um tipo de público que sabe o que esperar daquele canal. Se eu for fazer um canal só sobre Austrália, eu sei que as pessoas vão me assistir só para assistir coisas sobre Austrália. Mas como eu falo sobre tudo, um dia eu posso estar falando sobre ficar velho, mas se sentir novo, mostrar uma viagem na Austrália, ou um dia eu estou nos Estados Unidos, ou um dia eu estou brigando com o povo que aceita essas barbaridades do Brasil. Isso não é segmentado. Então, poxa, se eu quero só saber sobre Austrália, será que eu vou gostar de assistir um cara falando sobre determinado assunto? Então, isso confunde de verdade, porque esse canal não é segmentado. Não é. É um canal dos meus pensamentos, da minha forma de encarar a vida, e nesse momento de encarar a minha vida na Austrália, porque é aqui que eu vivo. Então, por isso que tem esse mix de emoções de minha vida com Austrália. Eu estou na Austrália. Então, claro que você sempre vai ver alguma coisa da Austrália nos meus vídeos. Não tem como fugir disso. Não dá. Mas, enfim, continuemos. Tudo sobre a Austrália. Namastê, b****. Hum, Austrália. Austrália. Mas algumas outras discussões que envolvem Austrália ou Brasil são ok. Austrália. Foi assim que te descobri. Mas também gosto dos outros assuntos. Estou por gostar dos seus vídeos. Comecei com os vídeos da Austrália e acabei ficando, pois você é demais. Adoro todos os vídeos. Você é uma linda pra escrever isso. Obrigado. Eu não estou divulgando o nome, porque eu não tenho autorização pra isso. Mas está lá na minha fanpage. Então, está lá. Você pode ver o que eu estou lendo aqui. Eu não estou inventando. Está lá. Porque tem gente que inventa, viu? Esse aqui foi bem legal. É longo, mas enfim, eu vou dar uma resumida. A pessoa agradece por eu ter aberto esse espaço. E a forma como ele tocou no assunto fez com que eu pensasse muito na hora de repensar no canal ou não. Vou ler. Emerson, então, velho. Sinceramente, desde aquele vídeo que você fez sobre fracasso no YouTube, pensei aqui com os meus botões. Quando uma pessoa assiste algo pelo YouTube, ela está procurando por conteúdo. Algo que faça prender você em frente à tela do PC. E pode reparar que o maior número de likes e views que você possui deve ser seus vídeos falando sobre coisas sobre a Austrália. Não é. Não é mesmo, infelizmente. Mas... Mas como você sempre fala, o canal é seu e você faz o que bem entende? É, mas já expliquei. Eu faço o que eu quero, lógico, mas eu faço com a colaboração de cada um. Então, mas acho que às vezes você faz muito conteúdo que acaba não sendo de interesse público, mas sim para aqueles que te acompanham que já levam você como se fosse um amigo em comum. Aí torna-se mais fácil absorver um conteúdo que muitas vezes não é tão informativo. Mas me desculpe, eu acompanho a grande maioria, mas às vezes não dá. Igual aquele sobre peidar ou não, ou o cheiro de perfumes. Acho que tem horas que você acaba pecando um pouco. Acho que a grande pergunta que você deve se fazer é o que você gostaria de assistir. O que prenderia sua atenção? Acho que com essa linha de pensamento você pode fazer vídeos de 20 minutos que o pessoal não vai nem notar. Bom, cara, essa foi minha humilde opinião. Desculpa se falei muita besteira. Namastê, b***. Como assim? Desculpa se falou muita besteira. Super obrigado. Você sabe quem é você. Super obrigado por esse comentário. Eu achei maravilhoso e foi através desse comentário para falar a verdade que começou esse rebuliço na minha cabeça. Porque eu concordo com você e concordo com o que a grande maioria fala. Eu assisto vídeos e eu assisto canais de pessoas que me interessam. De conteúdos que me interessam de certa forma. Mas, quando você produz um conteúdo as coisas ficam um pouco mais diferentes. Olha só, eu sou um cara de televisão e isso já é claro para todo mundo. E na televisão você sabe que você consegue segmentar em determinado horário. Ou seja, naquele horário tem novela, no outro horário tem jornalismo, no outro horário tem entretenimento, no outro horário tem programa para criança. Enfim, você está segmentando para o seu público. Mas aqui, ou você segmenta o seu canal de uma forma e aí você sabe que aquela pessoa vai estar sempre te assistindo porque ela quer esse tipo de informação. Mas no meu caso, como eu não segmento, fica uma coisa muito complicada. E eu reparei que desde que eu abri essa porta, essa possibilidade das pessoas estarem me ajudando com o conteúdo, ficou cada vez mais difícil. Por quê? Porque o meu público é muito vasto. eu tenho 50% do público masculino e 50% do público feminino. Eu tenho pessoas com 13 anos, 10 anos que me assistem e pessoas com 70. Então, como falar num único vídeo para esse público? É difícil. De repente, você é uma pessoa de 70 anos que não está nem um pouco afim de saber sobre Austrália, mas quer saber sobre cheiros, quer saber sobre perfumes diferentes. Então, eu já percebi que é difícil agradar gregos e troianos. Não dá. Se eu não segmentar esse canal, eu não vou conseguir agradar todo mundo. Fica realmente impossível. E, por exemplo, às vezes, o que é bom para um não é bom para o outro. E isso me fere, de certa forma. Isso me deixa um pouquinho chateado porque eu não quero fazer um vídeo para deixar outra pessoa chateada ou para outra pessoa começar a assistir e pensar que chatura, que saco. Quando será que ele vai fazer um vídeo sobre isso? Porque, na verdade, eu estou fazendo um vídeo agora falando sobre perfume ou sobre peido, mas eu estou falando sobre alguma coisa que alguém me perguntou. Por exemplo, do peido. Por que eu fui falar sobre isso? Porque uma vez eu estava no cinema, já falei isso aqui, e uma pessoa ficava pedindo do meu lado. Eu estava comentando alguma coisa que estava acontecendo na Austrália. Então, entende? Eu estava na Austrália, mas aí eu já saí de foco e fui falar de uma coisa que me irritou profundamente no cinema. E aconteceu também da gente estar falando sobre isso num quadro Ela Disse e Ele Disse uma pergunta de uma pessoa. Num relacionamento, você pode peidar? Então, assim, eu sei que parece meio estranho, né? Mas se você quer saber sobre a Austrália, por que eu vou ouvir sobre peido? Aí que tá, como é que eu faço para te agradar se você só quer ver sobre a Austrália? Ou como é que eu faço para te agradar se você não quer ouvir sobre a Austrália? E aí, o que eu pensei? Nas playlists, eu tenho muitas playlists nesse canal e ainda vou criar outras também. Eu tenho uma playlist só sobre a Austrália que hoje, na época que eu tô gravando esse vídeo, tem mais de 80 vídeos. Então, é viagens, pensamentos, coisas estranhas, considerações, como se comportar, enfim, N coisas. Tem uma playlist chamada de Tudo Um Pouco, onde eu falo sobre tudo, onde eu falo sobre a vida, onde eu filosofo. Onde eu mostro curiosidades, onde eu fico perdão a vida, enfim, de tudo um pouco. Tem tudo ali, mas um pouco. Tem uma playlist só de viagens, onde eu mostro eu indo para alguns lugares. Eu, infelizmente, não coloquei tudo, porque em algumas vezes eu tava bem preguiçoso de gravar quando eu tava viajando, viu? Desculpa! Tem outra playlist chamada Ela Disse, Ele Disse, que são pensamentos de um casal que eu faço do lado da atriz Eliana Havanhane. Tem outra playlist chamada Desafio, que é quando eu faço essas coisas, idiotas mesmo, que são desafios, como desafio da canela, desafio da cebola, desafio da pimenta, enfim, essa coisa nada toda que você conhece, que é só pra divertir, porque algumas pessoas me pedem pra fazer isso. Tem uma playlist, essa sim, eu percebo que tem muitas views, chamada Pergunta Que Eu Respondo, onde eu respondo as suas dúvidas através do Ask Emerson, respondo as perguntas mais frequentes através dos fax, respondo tags, porque as pessoas gostam de me conhecer através de tags, e eu agora tô criando YouTubando suas dúvidas, que geralmente são dúvidas sobre Austrália, enfim, e tem mais surpresas vindo por aí. Então, eu poderia profissionalizar esse canal de tal forma, mas não dá ainda. Por exemplo, o que eu digo que é profissionalizar? As segundas-feiras você vai ter vídeo sobre Austrália, eu não tô falando que vai ser assim, tá? Eu estou dando um exemplo. As terças-feiras você vai estar vendo um vídeo onde eu respondo as suas dúvidas. As quartas-feiras um vídeo de desafio. As quintas-feiras um vídeo sobre viagens. Não dá, eu não consigo fazer isso. Por quê? Porque se eu me prender essa programação, se eu te disser toda segunda-feira eu vou fazer um vídeo sobre Austrália e acontecer alguma coisa na terça ou na quarta, eu vou ficar meio perdido. Eu não vou conseguir segurar um vídeo até a próxima segunda-feira. Isso vai me atrapalhar um pouco. Eu sei que isso vai atrapalhar na minha quantidade de views. Mas eu não quero criar um compromisso que eu não vou conseguir cumprir. Porque você está aqui porque gosta de mim. Eu já percebi isso. Então, a melhor forma que eu achei para deixar isso um pouquinho mais coerente para você é criar essas playlists. Então, se você está no meu canal e se você viu no título que é algo que você não gosta, você não precisa assistir e isso não vai me deixar chateado. Claro que eu gostaria que você assistisse. Mas se não é um assunto do seu interesse, para que forçar uma barra, não é? Só que eu não quero que você desista de mim. Não, por favor, não faça isso. Você não gostou do título desse vídeo, mas saiba que em um, dois dias eu vou estar colocando outro vídeo. E talvez esse vídeo vá despertar o seu interesse. Talvez esse vídeo seja um vídeo da Austrália que você quer assistir. Talvez seja um vídeo sobre tag que você adora ou então você quer me ver viajando. Então não desista de mim. Nossa, parece que eu estou implorando para alguma coisa. Não é isso. O que eu estou te pedindo é tenta entender que às vezes é complicado você manter um canal de variedades quando você não segmenta. É muito difícil. E tenta entender que é muito mais difícil quando você percebe que o seu público-alvo não é um público específico. Quando você percebe que você está falando com uma senhora de 60 anos que quer rir que quer se divertir com essa situação ou com um garoto de 13, 12 anos que está sonhando em morar na Austrália. Isso tudo é muito complicado porque eu tento agradar gregos e troianos. Eu sei que é quase impossível mas eu tento eu tento fazer o meu melhor. Então essa foi a melhor forma que eu achei de fazer com que você continue aqui de aceitar as suas sugestões e por favor tenta me perdoar caso eu faça um vídeo que te ofenda. não é a palavra certa mas caso eu faça um vídeo que você não curta que você não goste porque talvez não seja bom para você mas é bom para o outro. Eu só estou fazendo aqui não só o que eu gostaria eu sinceramente eu pensei em fazer isso vou fazer só um vídeo sobre as coisas que eu gosto mas esse canal não é feito para mim esse canal é feito para você quando eu digo você é você mas tem outro você e outro e outro e outro e outro tem outras pessoas que estão assistindo e às vezes o que você não gosta hoje você pode gostar amanhã porque a gente muda então é isso eu estou filosofando hoje eu acho que estou meio chato mas é só para te dar uma satisfação porque você não tem ideia de como eu amo o YouTube você não tem ideia de como eu adoro o YouTube porque o YouTube é uma válvula de escape talvez o YouTube não dure para sempre mas essa plataforma essa possibilidade de colocar vídeos e fazer com que a gente tenha essa interação mesmo que não seja imediata isso me faz um bem tão grande desde que eu comecei a postar esses vídeos eu melhorei muito como ser humano por quê? porque eu percebo que eu sou falho eu percebo que às vezes eu cago mesmo em algumas coisas mas eu tento melhorar eu tento consertar quando eu faço alguma coisa errada e eu tento às vezes abrir o seu olho mostrando alguma coisa olha não aceita isso eu não aceitei então vamos a esse exemplo ou às vezes até para me surpreender com esse tipo de comentário esse tipo de comentário que estava aqui na minha fanpage que me fez acreditar que vale a pena a gente ter esse contato que vale a pena sim a gente trocar informação e a gente fazer o melhor um para o outro é para isso que a gente está aqui nessa vida para ser feliz para se ajudar e para fazer com que a nossa amizade cresça cada vez mais então muito obrigado cada um que me escreveu muito obrigado também até aqueles que não me escreveram mas muito obrigado pelos views e olha esse hobby é um hobby que me deixa muito feliz que me deixa muito satisfeito e que faz com que a minha vida seja muito mais feliz você sabe que a vida é dura porque a gente acorda cedo a gente trabalha a gente viaja a gente pega ônibus a gente pega trem não é fácil viver e se a gente tem um período que a gente pode explodir de felicidade explodir fazendo coisas que a gente gosta pôr no nosso hobby pra fora nossa que coisa mais louca que coisa mais pornográfica ficou isso né mas enfim exercendo o nosso hobby tendo felicidade tendo prazer aí já vale a pena e é isso que o YouTube me proporciona eu espero que seja isso que o YouTube te proporcione também tá então ó falei demais eu espero que você tenha entendido qual é a minha intenção porque às vezes até eu não me entendo mas eu não tomei meu remedinho hoje então tô desse jeito mesmo tô despirocado e eu não tomei café eu sou assim mesmo porque eu sou antes de me despedir eu queria te pedir um favor se você gostou desse vídeo põe um like aí aperta esse botãozinho não vai te custar nada é uma coisa tão rápida isso me ajuda tanto e se você amou se você adorou esse vídeo favorita porque daí mais gente vai estar assistindo esse vídeo e mais gente vai ter possibilidade de conhecer meu canal e tá me divertindo tá te divertindo enfim tá fazendo com que a gente aumente esse número de amizades esse número de amigos e por aí vai e se você estiver me vendo pela minha fanpage não esquece de dar um like não esquece de assinar se for fanpage enfim aquela coisa lá da toda tá porque isso me ajuda muito a produzir cada vez mais vídeo pra você tá bom então é isso eu espero que você tenha gostado muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo namastê tchau ah beijo pra você e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma